Música No dia 27 de novembro a partir das 20 horas acontece na EMPEM a apresentação final da Orquestra Infanto Juvenil, do Coro das Quintas e do Coro Infanto Juvenil. O evento será aberto ao público, não perca! Primeiro nós teremos a apresentação da Orquestra Infanto Juvenil, que é regida pela Jaqueline Oliveira. Depois nós teremos a apresentação do Coro das Quintas, que é o Coro Juvenil da EMPEM, que é um grupo de jovens, um grupo muito animado, muito bacana. E depois, encerrando essa apresentação, nós teremos a apresentação do Coro Infantil da EMPEM, do Coro Infanto Juvenil, que aí o nosso tema, o nosso trabalho, chama-se Viagem de Criança. É uma brincadeira e que passa pelo processo que nós trabalhamos em todo esse ano. Até as pessoas que têm vontade de participar, seria muito importante assistir para ver se tem a ver com você, se gostaria de participar. E é aberto, é um trabalho aberto à população, todos podem assistir, não tem custo nenhum, é só chegar lá e entrar na EMPEM para assistir. Informou Carol Beraldo para o Boletim Acontece Unimap. Música Música Música